O Papa Francisco assustou o mundo católico, tempos atrás, com uma declaração dizendo que todas as religiões levam a Deus. Então, os católicos ficaram empolvorosos, né? Foram vídeos e mais vídeos falando a favor ou contra, alguns passaram o pano, outros descendo a leia no Papa, por exemplo, os cêndio-vacantistas que acham que o Papa Francisco é um falso Papa. Enfim, foi um alvoroço no mundo católico. Que olha que é a figura daquela que deveria ser o pilar da unidade da Igreja Católica. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no que ele disse e vamos explicar o que está por detrás da fala do Papa Francisco. Neste quesito aí de, será que todas as religiões levam a Deus? A gente já volta. As religiões são um caminho para chegar a Deus. São, dirão uma comparação, São, como várias línguas e diferentes idiomas para chegar lá. Mas Deus é Deus para todos. Porque se vocês começam a lidar, A minha religião é mais importante do que a tua. A minha é verdade e a tua não é verdade. Onde isso nos leva? Mas o meu Deus é mais importante do que a tua. É verdade? Há um único Deus lá. E nós somos idiomas, caminhos, línguas para chegar a Deus. Olha, eu não sei por que muitos católicos estão preocupados com o queixo caído com as palavras do Papa. O Papa Francisco está simplesmente refletindo o pensamento do Conselho Vaticano II. A igreja católica sempre foi mudando o seu jeito de lidar com as coisas, com o espírito da época. De acordo com as circunstâncias, com o contexto, ela vai mudando. Sempre foi assim. E não é diferente agora a partir do Conselho Vaticano II. O Vaticano II veio assim dar uma contextualizada neste mundo moderno e introduziu o catolicismo dentro deste mundo. Eu vou explicar para você por que o Papa Francisco não está errado nesse sentido e ele está de acordo com o pensamento do Conselho Vaticano II. Vamos lá. Antes do Vaticano II, nós tínhamos um paradigma. Depois do Vaticano II, nós temos um outro paradigma sobre a igreja católica. Eu fiz alguns slides. Eu quero convidar você para ver esses slides, que dá para entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Aqui, nós temos a igreja católica antes do Conselho Vaticano II. Igreja católica romana. Ela está sozinha. Ela está no centro. Ou ela se considera no centro de todo o universo religioso. Então, para eles, a igreja católica romana é a instituição visível que tem o próprio Cristo organicamente dentro dela. Tanto é que eles falam que a igreja é um outro Cristo. É o outro Cristo, né? Um outro Cristo. Ou seja, tudo o que eles fazem é o próprio Cristo fazendo. Nesse sentido, as demais religiões estão fora dessa serpa. São outsiders. Ou seja, elas não podem estar dentro da barca de Pedro, como eles gostam de falar. Então, nós temos as comunidades protestantes e ortodoxas fora da salvação, fora da graça de Deus. Porque a graça de Deus, segundo a mentalidade católica, antes do Conselho Vaticano II, era exclusividade da igreja católica. Nós temos as religiões monoteístas, como o islamismo, os judeus. Todos esses estão fora da graça de Deus. E também outras religiões pagãs, os ateus. O que prevalece nesse pensamento? A romanicidade da igreja. Não sei se eu posso usar esse termo, mas é a romanicidade da igreja. Ou seja, o princípio aqui é de doutrinas romanas, doutrinas exclusivas da igreja católica. Então, nesse sentido, a nomenclatura a ser usada para os demais cristãos é hereges. Então, nós éramos considerados hereges. Os ortodoxos eram sismáticos, hereges também. Enfim, todos estavam fora da salvação, porque a salvação só se encontrava dentro da igreja católica. Nesse sentido, tem uma pula papal do Papa Bonifácio VIII, o Nan Sancta. Ela diz o seguinte, nós manifestamos, declaramos e definimos que é completamente necessário a salvação para toda criatura humana ou estar sujeito ao pontífice romano. Então, a conotação aí é de um significado jurídico para a igreja. Então, a igreja católica, a igreja visível, a igreja jurídica é o que comporta a salvação. Só que tudo isso mudou com o Conselho Vaticano II. Eu vou te mostrar aqui um outro slide para te ajudar a entender um pouco esta mudança. Bom, se nós tínhamos, antes do Vaticano II, os outsiders, ou seja, pessoas que são estranhas à graça e à salvação, porque a graça estava só na igreja católica e só ela que detinha a graça de Deus, aos concílios Vaticano II, o negócio mudou. A graça ainda está dentro do catolicismo, porém, essa graça é irradiada. Nós temos a igreja católica, como você está vendo aqui, está no centro ainda. Ela estaria no centro de todas as demais comunidades humanas e religiosas também. Outros, porém, agora é diferente. Eles não estão mais fora. Não é a questão de fora e dentro. E sim, o quão perto você está da graça de Deus. São graus de aproximidades. Então, a questão aqui não é se você está dentro ou fora, mas quão perto está desta força centrípeta que atrai para o centro. E o centro, é claro, é a igreja católica. Mas nessa nova mentalidade, os outros não estão perdidos. Ou eles têm mais luz ou menos luz, de acordo com a sua proximidade com a igreja católica. Então, nós temos aqui a igreja católica, as setinhas aqui é a graça. Então, ela vai distribuindo a graça. E os círculos aqui, quanto mais perto, mais iluminado e mais graça essas pessoas recebem. Por exemplo, as comunidades cristãs, protestantes e ortodoxas, como estão mais próximas à fé católica, então elas receberiam mais graça. Nesse sentido, então, a salvação também pode ser alcançada pelas comunidades evangélicas. Foi o que disse João Paulo II, Heidsinger. E você percebe que, após o Conselho Vaticano II, a prevalência é da catolicidade, não é mais da romanicidade, mas da catolicidade. Ou seja, é do ecumenismo, do sentido pleno dessa palavra ecumene, do mundo todo. Então, a igreja católica transfere, ela irradia essa graça, segundo a teologia do Conselho Vaticano II, para toda a esfera da vida humana. E a nomenclatura mudou. Se antes nós éramos considerados herexes, agora nós somos os irmãos separados e, mais recentemente, irmãos recuperados. Uma nova nomenclatura. E depois, alargando este círculo, nós temos as religiões monoteístas, que é o islamismo e o judaísmo. Portanto, você vê o padre, o papa, falando sobre essa questão dos islâmicos também, adorar o mesmo Deus que os cristãos. Então, o discurso mudou completamente. Depois nós temos as religiões pagãs. Até as religiões pagãs recebem essa graça. E, por último, até pessoas que não estão ligadas a nenhuma religião, mas são pessoas boas, de boa índole, o que eles chamam de pessoas de boa vontade, também sentiriam essa irradiação da graça e poderiam ser salvas. Essas pessoas poderiam ser salvas. Essa é a nomenclatura, essa é a ideia. É o princípio do Vaticano II. Um teólogo muito famoso e que influenciou muito o Conselho Vaticano II na sua teologia foi Karl Rahner. Karl Rahner escreveu diversos milhares de livros. Um teólogo muito importante dentro do catolicismo e até mesmo dentro do protestantismo mais liberal. E ele desenvolveu a teoria do cristão anônimo. O que seria o cristão anônimo? São aquelas pessoas que não se identificam com o cristão, com o cristã, com o sedo cristã, mas que elas, por alguma maneira, mesmo anonimamente, podem ser salvas. Porque mesmo elas não tendo a percepção que são cristãs, mesmo assim elas são cristãs. Porque, de alguma maneira, está sendo alcançada pela graça que irradia da Igreja Católica Romana através dos seus sacramentos, através da sua liturgia e por aí vai. Então, essa é a ideia. Por isso que o Papa pode falar que todas as religiões levam a Deus. Essa mudança de mentalidade, desde o Conselho Vaticano II, que dá vazão e que dá fundamentação para as palavras do Papa. Agora, os católicos não sabem disso. Muitos católicos não entendem essas questões. E por aí, eles ficam embasbacados com a declaração do Papa. Mas será que todas as religiões levam, de fato, a Deus? Será que essa palavra do Papa, essa exposição que ele fez para aqueles jovens, é, de fato, verdadeira? Ela é bíblica? Pode haver apenas uma religião verdadeira? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Agora, vamos trocar aqui o adjetivo verdadeira pelo substantivo verdade. Vamos falar sobre a verdade. Por sua própria natureza, a verdade é auto-exclusiva ou excludente. 2 mais 2 é igual a 4. Ele não é 7, não é igual a 10, não é igual a 1.000. Ela é 4. 2 mais 2 é igual a 4. Embora todas as religiões possam estar erradas, não é logicamente possível que todas estejam certas ao mesmo tempo, quando, de fato, as suas alegações diferem radicalmente umas das outras. Ou todas estão erradas, ou apenas uma. Está certo. É interessante que quando a gente olha para a teologia dessas religiões, a gente percebe que todas elas estão opostas umas das outras. Elas têm suas próprias ideias de quem é Deus e de como a salvação pode ser encontrada. Vamos para o slide? Eu vou te mostrar a diferença entre essas religiões e como que elas não podem estar certas ao mesmo tempo. todas estarem corretas ao mesmo tempo. Apenas uma deve estar correta. Bom, nós temos essa tabela aqui de religião, crença sobre Deus, crença sobre a salvação e crenças sobre outras religiões, lá no cabeçalho. Então, na parte extrema esquerda, nós temos o budismo, o hinduísmo, o islã, o judaísmo e a cristandade. Então, por exemplo, o budismo. Qual é a crença do budismo sobre Deus? O budismo tradicional, ele não acredita em Deus. Não existe o Deus para o budismo. Não há Deus no budismo. A salvação. A salvação é apenas acabar-se no nada, no nirvana. É através da iluminação. Essa é a prática principal do budismo. E crença sobre outras religiões, que outras religiões não são verdadeiras. O hinduísmo, a crença sobre Deus, ou sobre deuses. Os hindus têm 300 milhões de deuses. Não existe um Deus apenas. A crença sobre a salvação. A salvação vem através de purgar as suas faltas de vidas passadas, a chamada reencarnação. E as outras religiões, todas elas têm um pouco de verdade. Porém, elas têm que serem absorvidas no hinduísmo. O islã. O islã é a crença de um único Deus. Um único Deus. É um Deus solitário. A sua crença sobre a salvação é através dos cinco pilares do islã, que todo muçulmano tem que praticar. E que as demais religiões são todas falsas. São todas pagãs. O judaísmo, da mesma maneira, acredita em um Deus isolado, Yavé. A crença sobre a salvação é através da lei. Sempre foi assim desde a época de Cristo. E as outras religiões são falsas. Estou falando aqui do tradicionalismo dessas religiões. Não de vertentes. Tá bom? Mas do núcleo duro dessas religiões. E por último, a cristandade. Qual é a crença da cristandade sobre Deus? É que existe um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. A crença da salvação é que a salvação é oferecida gratuitamente através da fé. E as outras religiões, é claro, são falsas. Elas não são verdadeiras. Então, aí você percebe que existe uma diferença enorme na ideia sobre Deus e na ideia sobre salvação entre todas essas grandes religiões. Então, essas religiões não podem ser verdadeiras. Todas verdadeiras ao mesmo tempo. Nem todas podem levar ao céu ao mesmo tempo. Agora, Jesus disse que ele era o único caminho que levava até Deus. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Você pode até não gostar dessa exclusividade de Jesus Cristo. Mas, se ele realmente for quem ele falou, você deve prestar atenção. E isso está em jogo a salvação da sua alma. A salvação da sua alma está em jogo por causa das palavras de Jesus. Se Jesus é quem disse que ele era, o Deus encarnado, então você deve prestar atenção no que ele disse. Só existe três possibilidades, como diz C.S. Lewis. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é quem ele disse que era, o Deus verdadeiro. Agora, vamos dar uma lida nas palavras do Papa Francisco, lá na conferência de Singapura. Vamos ler o que ele disse aqui. Agora, será que todos os caminhos levam a Deus? Por trás dessa frase, existe uma visão de mundo chamada relativismo. Mas o relativismo, ele é auto-excludente. O relativismo, ele é autodestrutivo. E eu vou te provar o porquê. É simples. Faça apenas uma pergunta para quem é relativista. Essa verdade que você está falando, de que todas as religiões levam a Deus, ou que não existe verdade absoluta. Isso que você está falando é uma verdade absoluta? Ou é uma verdade relativa? Se for absoluta, então o relativismo está errado. Agora, se for relativa, por que eu vou acreditar no relativismo? Então, você percebeu como o relativismo se destrói a si mesmo? Porque ele é antilógico. E é este princípio que está por detrás destas ideias de que todas as religiões levam a Deus. Não existe verdade absoluta. A verdade é relativa. Enfim, toda essa lorota aí pós-moderna. Então, você percebeu aqui algumas coisas. Primeiro, o Papa Francisco está muito a par do que diz o Conselho Vaticano II. Mas, ao mesmo tempo, ele está errado biblicamente, porque há um só caminho. Não existe várias religiões que levam a Deus. E essa ideia, a ideia que está imbuída por trás desta filosofia, ela é o relativismo. Mas o relativismo, ele destrói a si mesmo. Tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir. Tchau.